Olá pessoal voltamos aqui com mais um voo panorâmico hoje aqui galera não vai ser dica do inscrito de quem eu tô trazendo o panorâmico no local bem diferente vai ser no Tocantins mas precisamente em Palmas eu fiz o voo nessa região galera o cenário tá muito bonito hein tá bem real vocês vão poder conferir aqui no voo de hoje para esse voo galera nós vamos usar aqui o Bonanza B35B esse avião ele é novo no Marketplace e pegar aqui o aeroporto de Palmas aí no Tocantins pode me dizer que esse aeroporto é o Sierra Brava o Papa Juliet já apareceu aqui e pegar aqui galera uma roupa de estacionamento e a 18 vamos pegar 36 aqui e partida Palmas galera está bem aqui ó eu só vou adicionar aqui chegado só para nós não se perder aí e sobre levar Palmas aí no Tocantins eu de curiosidade vocês tem algum inscrito aí que mora em Palmas ou no Tocantins se tiver assistindo aí deixa nos comentários se vocês reconhecer algum local e temos outra cidade do lado aqui galera ó se não apareceu o nome não tem um nome e se alguém souber que região que essa daqui ó deixa nos comentários aqui seria o Rio Tocantins além de nós sobrevoar aqui a cidade vamos sobrevoar o Rio Tocantins também boa parte aqui da região ó o clima acho que vai estar meio nublado galera vamos dar um pilotar aí estamos aqui no aeroporto de Palmas no Tocantins nós vamos decolar vamos usar aí o Bonanza B35B esse avião ele saiu no Marketplace galera ele é um avião pago fiz um vídeo sobre como é que tá esse avião por dentro e por fora se vocês não chegar a assistir clica no cardzinho acima e vocês podem estar acompanhando aí na descrição do vídeo vou deixar o link também vocês podem estar conferindo lá o vídeo beleza então pronto para voar aqui então galera estamos aqui dentro do Bonanza B35B vamos usar ele para fazer esse voo usando um bíblia aqui diferenciado vamos conhecer aqui um pouco Palmas no Tocantins nós não temos nenhum voo nessa região mas está bem legal aqui o cenário hein vale a pena cumprir o voo de hoje aí vamos fazer um acionamento aqui alguns dias que eu estou com esse avião galera estou procurando aprender a mexer nele vou fazer configuração de altitude vamos sobreviver manualmente aí está ligado aqui que temos aqui serviço de solo aqui será? não temos nada de serviço de solo não temos nada de serviço de solo aqui não temos nada de serviço de solo aqui ó tá aqui primeiro vai mexer no torre ele não deu certo ok tá aqui primeiro mexer no torre ele não deu certo ok tá aqui primeiro A torre aqui parece que não funciona nada, nem a minha co-pilota se complicou, hein? Mesmo assim, vamos taxiar ele aqui. Vou pegar a para esquerda aqui. Vamos lá. Ela está se comunicando aí, ó. Bychcraft, Papa, Tango, Mike, Charlie, Oscar, Taxi, 2, and hold short of runway 3, 2 via taxiway cross runway, 1-4 cross runway 3, 2. Contact tower on 118 decimal, 0, when ready. Vou passar para a nossa copilota aqui Vocês vão conferir como é que é esse avião aí galera, o Bonanza V35B Eu deixei para o piloto e vocês vão acompanhando um pouco aí da imagens aí como é que é esse avião Como falei para vocês, tem aí na descrição do vídeo o link, vocês podem estar assistindo lá, eu fiz um tour completo desse avião aí Vocês viram o que tem de interessante, bastante coisa legal nele Vou usar ele hoje, eu posso levar palmas tocantes aí Eu vi o aeroporto aqui de Tocantins E hoje aqui no canal E hoje aqui no canal Vocês viram a cura o topo ali, olha Sendo aquele hangar, estamos Vamos táxiando aqui, vai entrar para dentro aqui ó, vai táxiar e vai pegar acho que para o lado de lá ó Galera, ali acho que é o hangar da aviação geral e aqui a parte dos aviões maiores aí ó tchau Amém. Só lembrando aí galera, estamos jogando aqui, clima em tempo real, hein? 5h40 da tarde, ó, 28, clima em tempo real e tempo real também aqui, nosso horário aí, ó. Ela já vai pedir permissão, galera, para a decolagem. Palmas Tower, Beechcraft, Papa Tango, Mike Charlie Oscar, ready for departure to the west at runway 32. Beechcraft, Papa Tango, Mike Charlie Oscar, QNH, 29.9, 1-1-271, at 1-4. West departure approved. Cleared for takeoff runway 32. Então aqui eu vou assumir. Cleared for takeoff runway 32, Beechcraft, Mike Charlie Oscar. É só entrar ali na pista, vamos assumir o comando aí, galera. Vou desativar ela aqui daí, ó. Desativei ela. Desativar ela. Vamos... ...mando aqui por nós, hein? Vamos... ...mando aqui o nos, hein? Aqui galera, vamos rolar, hein? Tá pegando um pouco de lado aqui por causa do vento, hein? Opa! Opa! Beechcraft, Mike Charlie, Oscar, continue for west departure. Vou fazer um voo ali, galera, próximo do aeroporto. Perdi curiosidade aí pra quem tá assistindo. E aí E aí Passando sobre o corpo de Tocantins aí, ó. Palmas, galera, tá do lado aí, ó. Palmas, galera, tá do lado aí, ó. Palmas, galera, tá do lado aí, ó. Mas, galera, tá do lado aí, ó. Palmas, galera, tá do lado aí, ó. Palmas, né? Sou, ó. Tô. Não sei se tem alguém de Palmas assistindo aí, não se voem, se tiver deixando os comentários se vocês estão identificando a nova região. Pera, bem grande cidade aqui, hein? Os mil habitantes não devam ter aqui, se alguém souber e quiser participar, deixe aí nos comentários aí. Beechcraft Mike Charlie Oscar, leaving my airspace frequency change approved. Palmas Tower, Beechcraft Papa Tango, Mike Charlie Oscar, frequency change. Palmas Approach, Beechcraft Papa Tango, Mike Charlie Oscar, is type Beechcraft 5 miles northeast of Palmas, 2,300 feet. Request flight following. Beechcraft Papa Tango, Mike Charlie Oscar, Palmas Approach. Swamp Tree 257. Beechcraft Mike Charlie Oscar, radar contact 6 miles north of Palmas, 2,500 feet. QNH 29, decimal niner 1. Roger, Beechcraft Mike Charlie Oscar. Galera, estamos sobrevoando aqui, Palmas, hein? Bastante montanhas, montanhas não, uns paredões aí, ó. Temos aeroporto do sítio Flyer, logo à frente. E aí, tem algum inscrito assistindo aí perguntam, se aqui vai sobrevoar o teu cantinho? Mas vamos, só que vamos sobrevoar para o último. Está muito bonito aqui. Vamos tentar sobrevoar aqui a cidade de Palmas. Por último, sobrevoamos o rio. Aqui temos que ficar atentos ao combustível. Para mim ter abastecido, eu nem abasteci. Quando esse ponteiro chega aqui, antes de chegar aqui, temos que mudar essa válvula. Esse seletor de combustível para o tanque da direita. Está consumindo o tanque da esquerda. Acabou que tem que dar a esquerda, se você não puxar para o outro... Dá B.O. aí, hein? O avião vai ficar sem combustível no mar. Tem até umas ilhinhas aqui, galera. Será que tem essas ilhas mesmo do Rio Tocantins ali? Um lado de cá um pouco. Você não está assistindo, tem que conhecer um pouco a região. A ideia do voo aqui é sobrevoar tudo, hein? Para mim foi de curiosidade. Vamos lá. Para armar ali, tem que deixar com o piloto automático, galera. Travar a altitude, ele está subindo e descendo, mas temos que ficar corrigindo aqui, ó. Aqui está o aeroporto que nós decolamos. Mais à frente agora aqui, ó. Se alguém souber o nome desse rio, ó, deixa aí nos comentários aí. Será que essa região faz parte de Palmas, galera? Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí, ó. Tchau. 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 do lado de lá da esquerda sobrevoando eu achei que ele bebe um pouco tem que fazer a redução aqui 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 Sobre palmas no tocantins aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 só dar um suco um pouco olha galera vocês tem a visão dessa montanha esse paredão para subir de Palmas será que essa região aqui tem algum nome específico na região de Palmas tem até uma estradinha ali para quem está assistindo olha a estrada embaixo olha a clareira aqui olha a estrada bem à frente tem um cânion olha a galera conferir ali também tem algum inscrito assistindo e não chegou a sobrevoar essa região você que está no PC ou no Xbox vendo que vocês façam um voo aqui bem legal esse cenário espera que se focar o bonitinho tem um voo aqui olha o que bacana aqui olha a galera lá embaixo tem algumas casinhas mas deve ser algum sítio ali eu já vi nessa região aqui perdendo um pouquinho de altitude aqui tá entrando na metade puxar a alavanca aqui armei armei vou mexer nela aqui estamos tudo no tanque direito agora estamos consumindo aqui esse tanque aqui esse daqui já está no fim falo porque está no fim eu estava fazendo um voo galera se vocês não chegaram a assistir tem um voo com esse avião já no canal em Alagoas ele chegou nesse ponto aqui eu achei que já tinha mais esse tanto aqui para consumir esse ponto aqui ele já acabou tive que fazer as pressas a mudança aí da alavanca pegar o tanque da direita estamos usando o tanque da direita agora nível de curiosidade vamos seguir o rio Tocantins vamos direto para ele agora vamos subir ele galera agora para cima ali tem até uma ponte no meio vamos tentar sobrevoar aquela cidade que tem bem ali do lado nível de curiosidade só lembra de ver algum inscrito assistindo aí o telespectador quiser deixar uma dica de voo só dá um pulinho nos comentários procura anotar e trazer nos próximos voos do canal aí aqui é uma região que eu decidi sobrevoar que eu escolhi o cenário aqui está bem legal eu estou Tocantins mas aqui é Palmas a pesquisada selecionei Palmas como está sobrevoando a parte mais legal aqui é conforme vamos entrando no rio e o rio é grande vou tentar dar uma descida aqui tá vindo sobrevoando ele galera um pouquinho mais baixo aqui e aí e aí e aí Tem uma ponte bem na frente aqui, ó. Tem as ilhas no meio ali, será que tem essas ilhas no meio da Tocantins aí? Se alguém souber, deixe nos comentários. Vou subir no Tocantins aí, estou em cima da ilhinha aí, ó. Será que existem essas ilhas na região? Temos uma falha no gráfico, galera, ó. Acho que conforme atualizar, soube isso daí, hein. Mas tá bem legal o cenário aí. Ó, aqui estamos na entrada de Palmas. Vamos nessa ponte, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Não, galera. Estamos do lado da ponte aí, ó. Essa ponte aqui deve estar passando por atualização ainda, hein. Eu não sei se ela é desse jeito mesmo. Será que essa ponte aqui é asfaltada? Se alguém souber, deixa nos comentários aí. A infraestrutura aqui tem, galera, ali na frente, ó. Passar do lado, hein. Já está passando por atualização, galera. Vamos ver. Aeroporto de Palma, só que está em inglês ali, ó. Você está atualizando aqui também, porque... Ah, inglês ali, ó. Aeroporto. Aqui não tem nenhuma construção ainda, galera, pelo visto, hein. Não sei se o cenário daqui da região é desse jeito. Alguém souber que local que é esse? Deixa nos comentários aí. Alguém soubervaneia a nível de curiosidade? Alguém soubervaneia a nível de curiosidade. Alguém soubervaneia a nível de curiosidade. As construções mesmo, hein, galera. Tentar sobrevoar aquele aeroporto ali, vamos ver como é que está. Dependendo ali, vamos pousar nele já. Dá pra vir ele daqui, hein. Vamos tentar aproximar aqui. Estou até reduzindo aqui, ó. E o bacana é que da visão que nós temos aqui, parece que ele tem até alguns hangares E a região aqui pra frente tá passando por melhorias ali no terreno, dá pra ver também a diferença de cores aqui Chegando, hein? Olha o que tá assistindo aí, ó Essa costinha pequena, hein? Aparentemente... Olha o terreno aqui tá passando por peças mesmo Pousamos aí, ó Vou colar ele aqui Chega meio de lado ali, vocês viram? A região bem diferente aqui É, o cenário aqui, galera, tá passando por melhorias Pra ver que a pista aqui tá filé, hein? Tem algum inscrito aí que já tá jogando no PC ou no Xbox Ficou curioso aí sobre Esse aeroporto aqui, ó Pra que vocês façam voo, hein? Ou decole daqui Tá bem legal a região aqui de Palmas dos Tocantins Tem até os hangares ali, galera, ó Tem até os hangares ali, galera, ó Que bacana Será que existe esse aeroporto na região? Se alguém souber, deixa nos comentários aí Que bacana, hein? Não sei se dá pra entrar A entrada lá na frente Estruturas aí, ó Daher TBM 930 Estacionado ali Tá chegando, hein? Bom, galera, eu tô apanhando um pouco Pra pousar com esse avião Vocês viram que ele deu uma puxada pro lado ali Aqui, pelo visto, os aviões ficam estacionados Um pouquinho Então, vamos lá Então galera, esse daqui foi mais um voo panorâmico que eu acabei selecionando aqui para trazer no canal. Sobrevamos Palma no Tocantins, sobrevamos o rio Tocantins também. Estamos treinando aí com o novo Bonanza B-35B, estamos apanhando para pousar com ele. Uma derrapada ali. Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe a sua sugestão de voo. Na descrição do vídeo tem um link para vocês estarem assistindo como é esse avião. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho